Muito bem pessoal, nos últimos dias vocês souberam dos incidentes que aconteceram na Ilha do Mel e também em Miami, das criaturas que apareceram. Agora, uma coisa que ninguém ainda se perguntou, pelo menos eu não vi as pessoas prestando atenção nisso. Todo mundo presta atenção no gigante, naquele que aparece mais claramente, mas lá atrás tem uma criatura, tentei puxar o zoom e mostra uma outra criatura, pois seria talvez outro gigante? Não parece estar se movimentando da mesma forma que o primeiro ser, parece ser alguma coisa mais robótica, eu imagino que possa ser um robô realmente, ou então outro aparato tecnológico, talvez uma nave. Essa coisa tem uma movimentação, aquelas torres armadas que ficam se movimentando de um lado para o outro, tinha um scanner, alguma coisa assim, pois aquele objeto tem uma movimentação muito peculiar, muito diferente. Se alguém tiver conhecimento de informática e souber puxar um zoom melhor, fazer um tratamento dessa imagem, talvez até o canal documentarista. Então, eu fiz esse vídeo realmente para você prestar atenção no movimento, nesses movimentos muito estranhos, parece que essa coisa se move lentamente e fica estática, ao mesmo tempo que consegue girar no seu próprio eixo. Então, é alguma coisa muito estranha que aquele ser trouxe com ele. Então, fica aí a nossa análise do canal do Clube da Prosperidade, desse caso ufológico que está chamando tanto atenção nos últimos dias, mas que essa criatura, esse ser, esse objeto de trás do outro ser, não recebeu a mesma atenção ainda. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, curtam o canal, compartilhem, se inscrevam se ainda não for inscrito, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus